o presidente Lula sobe o tom contra a Anvisa e cobra agilidade na liberação de medicamentos. Vamos a Brasília de novo, boa noite, Jonathan Ferreira. Oi, Alain, muito boa noite a você e aos ouvintes, há menos de uma semana para o início da vigência da nova lei de pesquisas clínicas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, cobrou celeridade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, na análise de pedidos para a produção de medicamentos no país. Em um evento com representantes da indústria farmacêutica em São Paulo, Lula afirmou que a Anvisa precisa atender melhor aos interesses do país. De que é preciso a Anvisa andar um pouco mais rápido para aprovar os pedidos que estão lá, porque não é possível o povo não poder comprar remédio porque a Anvisa não libera. Essa é uma demanda que nós vamos tentar resolver. Quando algum companheiro da Anvisa perceber que algum parente dele morreu, porque um remédio que poderia ser produzido aqui não foi produzido porque eles não permitiram, aí a gente vai conseguir que ela seja mais rápida e atenda melhor os interesses do nosso país. O presidente se manifestou nesse tom de crítica em relação a fabricação de medicamentos, também os pedidos para a liberação de alguns remédios por parte da Anvisa. A nova lei de pesquisa clínica que vai entrar em vigor no dia vinte e oito deste mês, ela estipula o prazo de noventa dias para que a Anvisa autorize o início dos ensaios. Caso a agência não se manifeste no prazo, o estudo será iniciado desde que contém as aprovações éticas. O Ministério da Saúde ficará responsável por criar um sistema nacional de ética em pesquisa clínica com seres humanos, que será dividido em uma instância nacional de ética e também nos comitês de ética em pesquisa. O Ministério da Saúde informou hoje que está em fase final da elaboração da proposta de decreto que vai regulamentar a lei sobre pesquisa com seres humanos e também vai instituir o sistema nacional de ética em pesquisa com seres humanos. A nova lei vai permitir que o Ministério da Saúde assuma a coordenação da instância nacional e também define pelo decreto a governância dessa instância. O decreto também vai preservar o papel de independência do Conselho Nacional de Saúde para a análise ética de pesquisas com seres humanos. De Brasília, Jonathan Ferreira.